Mauri, a comida da broa faz aquela massinha, né, de flocos com uns pedaços de galinha. Aqui o frango, ó. Esse montão aqui foi R$3,00. Eu vou e ainda boto duas colheres de ração aqui. Cada uma, eu só boto na hora que ela vai comer a ração, passei no liquidificador, porque ela não tá ficando menor. Ó, guardo nos vidrinhos. Ela come duas vezes por dia, mas o mais importante é a água. E não deixar ali o resto no chão, pra não dar rápido.